Você vai conhecer uma januarense que reside em Teoflotone, Minas Gerais. Ela decidiu entrar para o esporte e praticar o fisiculturismo. Ela participou no último dia 9 de dezembro da sétima Copa Capixaba de Bodybuilding e Fitness. Em sua primeira competição ficou em segundo lugar. Ela está aqui para falar dessa emoção. Em segundo lugar, atleta de número 313. Meu nome é Victoria Malta, sou influenciadora digital e recentemente atleta. É com muito orgulho, com muita felicidade que eu vim falar que sou natural da cidade de Januária. Para ser bem exata, da zona rural de São Bento. Para quem conhece meu pai, mais conhecido como Neném de Bárbara. Um abraço, família Malta. Um abraço, comunidade de São Bento inteira. Januária. Obrigada, meus seguidores, por todo o apoio durante esse trajetório. Obrigada, minha família do pé da serra. E eu não poderia deixar de agradecer a minha mãe, Nadir, por estar comigo em todo esse projeto lindo. E toda a minha família Febroni. Um abraço. Beijo. E comecei a treinar nove anos atrás com o Junão Trainer. Porque eu não me sentia bem com o meu corpo. Não sentia bem comigo mesma. Desenvolvi, infelizmente, crises de ansiedade. Então, eu estava à procura de uma melhora para a minha vida. Então, comecei a treinar e procurei logo um nutricionista. Procurei o Jorge Fael. Que ele é nutricionista, farmacêutico e fisiculturista. E esse ano, exatamente, eu fui em uma consulta de rotina com ele. Ele falou, vamos para o palco? Eu falei, vamos. Não pensei em nada. Só falei, vamos. Porque realmente era o meu sonho. Eu queria passar por aquele processo de restrição alimentar. E, tipo assim, foi um desafio, mas com uma experiência linda. O dia que começamos a dieta, o protocolo de treino. E, assim, foi superação atrás de superação, graças a Deus. Subimos no palco, fomos top 2 com muito orgulho e felicidade. E, assim, foi uma experiência incrível. E eu falo com todos vocês. Se vocês têm um sonho, vão atrás, batalhem. Porque Deus me honrou muito, graças a Deus. Saí de lá com uma experiência linda. Que eu poderia alcançar novos objetivos e que eu seria capaz disso. O fisiculturismo é um esporte lindo. A Copa Capixaba me trouxe marcas inesquecíveis. E realmente mudou o curso da minha vida. Só gratidão a Deus por todas as bênçãos sobre a minha vida. E, é claro, não poderia esquecer, gente, do meu marido que me deu todo o apoio. Um abraço, meu amor. Te amo. Obrigado por todo o apoio durante a sua trajetória. E a oportunidade de estar aqui na TV Norte. Obrigada, Pablo. É isso aí, Vitória. Vitória Malta Januarense. Sucesso para você. E que venha mais eventos, mais conquistas. Para você e para a Januária. Com 수cesso para você. E então